Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Balanço da Covid-19 no Brasil. Luto, morreu um grande nome. Chega notícia do ator da Globo, Orlando Drummond. E chega um importante comunicado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Nesse vídeo iremos trazer quatro notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. O Brasil registrou nesta sexta-feira, 14 de maio, 2.211 mortes por Covid-19 e 85.536 novos casos. De acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com o balanço, o país contabiliza 432.628 mortes e 15.519.525 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença desde o início da pandemia. As autoridades também contabilizam 14.028.355 recuperados. Outros 1.058.542 pacientes estão em acompanhamento. E como está a batalha contra a Covid-19 na sua cidade? O que os governantes do seu estado têm feito para combater o novo coronavírus? Na sua opinião, as medidas tomadas pelos governantes do seu estado têm surtido efeito? O que você acha que eles poderiam fazer para melhorar a situação? E como você tem se protegido e protegido sua família contra esta terrível doença? Você já foi vacinado? Ou está perto de receber a vacina? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pela nova doença. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e conforte os familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Urgente! Triste notícia. O ator e produtor cultural José Luiz Gobi morreu aos 66 anos. Para quem não sabe, ele era muito popular no Espírito Santo. José Luiz Gobi era famoso como intérprete da personagem solterona Marlin. Na praça Helo Creusodete. De acordo com algumas informações, o ator estava entubado na Santa Casa de Guaçuí, no sul do estado. Com um quadro de efisema pulmonar. Infelizmente, ele não resistiu as complicações da doença e veio a óbito. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator e produtor José Luiz Gobi. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira notícia. Acaba de chegar um importante comunicado. Boas notícias! O ator Orlando Drummond, de 101 anos, que está internado com infecção urinária, vem apresentando uma melhora gradativa, segundo o neto Felipe Drummond. O comediante está internado desde o dia 12 de abril, no Hospital Quinta Dor, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. O artista segue internado sem previsão de alta médica. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação do ator Orlando Drummond. Mais informações sobre o estado de saúde do artista a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho do ator Orlando Drummond? Você lembra o nome de algum personagem de sucesso do artista? Que nota você dá para o trabalho dele? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator Orlando Drummond. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a quarta e última notícia. Urgente, acaba de chegar um importante comunicado. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. De acordo com informações, ele permanece na manhã deste sábado, 15 de maio, em um quarto do Hospital Sírio-Libanês, sedado e acompanhado de familiares. De acordo com um boletim médico divulgado na noite da sexta-feira, 14 de maio, o quadro do prefeito é irreversível. Até o fechamento desta nota, não há previsão de um novo boletim médico. Para quem não sabe, Bruno Covas piorou na tarde desta sexta-feira, 14 de maio. E ele foi sedado pelos médicos. Bruno Covas descobriu a doença em outubro de 2019, ao ser internado para tratar de uma infecção. Ele passou por oito ciclos de quimioterapia ao longo de quatro meses. Mais informações sobre o estado de saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a qualquer momento no canal. O canal Márcio Novaes e seus seguidores deseja que Deus possa fazer um milagre na vida do prefeito Bruno Covas. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes, Márcio Novaes. Márcio Novaes, Márcio Novaes. Márcio Novaes, Márcio Novaes. 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 Márcio Novaes.